E não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar?